Bom dia pessoal, estamos de partida hoje aqui de Belgrado, aqui desse apartamento tão querido A gente teve dias ótimos aqui e bom, estamos ainda nesse esquema aí do destino misterioso Mas vocês vão saber, olha essa noite nevou muito, muito, muito mesmo Então a gente está torcendo para conseguir um carro para levar a gente para o rodoviário Porque apesar de não ser longe, está tudo nevado aí fora, vai ser complicado com as malas com rodinha, né? Então aí, essa é a rodoviária, que daqui a pouco a gente vai pegar o ônibus ali E cara, foi uma aventura chegar aqui, viu? Uma aventura, né? Já entrou água no sapato do Vivi Então, paramos aqui para tomar um cafezinho Olha só que interessante, a área de lá é de fumante, né? Aí estamos num aquáriozinho assim Isso foi uma sacada legal, porque aqui está melhor para a gente que não fuma, né? E o bom humor intera por aqui, porque esse momento de viagem é o momento mais legal que eu acho Cara, eu fico numa euforia quando eu estou viajando Impressionante Cara, eu gosto mais de viajar do que às vezes até de chegar É meio esquisito isso, né? Mas eu sou mais feliz nessa expectativa do que exatamente no lugar onde eu estou Quando eu chego já não é uma novidade, né? É, galera, estamos aí, ó Partindo E a neve está por todos os lados aqui Saindo agora de Belgrado Olha como está tudo nevado aqui Meu pai do céu Olha aí a estação de trem que eu estava falando que fica bem do lado da rodoviária Essa estação é até um prédio bem bonitão Mas só que pega trem e a galera aí fumando lá da manhã Olha aí o caminhãozinho que vai jogando sal Olha os trams Isso aqui tem trams antigos e trams novos também Modernosos E a neve está aí Levou muito essa noite Nossa senhora Essa menina, vocês não tem ideia de como é que ela realmente fica empolgadíssima quando está viajando assim Aí ela agora olhou assim uns trens ali do lado Nossa, trem temático, que legal Isso não é um trem temático Isso é um monte de trem pichão A curiosidade sobre a viagem de ônibus aqui nessa parte aqui do leste europeu É, normalmente você tem que pagar pela bagagem Só que é baratinho É coisa assim de 1 euro normalmente Ou até menos assim Tipo, aqui é sem de nada Vou falar pra vocês qual que é o maior medo que eu tenho numa viagem de ônibus É o raio da televisão, cara De vez em quando tem uns ônibus assim A galera sem noção Que está com aquela televisão Com uns programas horrendos assim Rolando na viagem inteira Ninguém merece, né? Ainda tem muito trabalho pra fazer Outra curiosidade sobre viajar de ônibus aqui nessas bandas É, não tem banheiro no ônibus normalmente Ele para a cada duas horas mais ou menos Pra poder a gente ir no banheiro E cara, uma vez a Pathy passou um sufoco isso aí, viu? A gente estava indo de Sófia pra Burgais Cara, a Pathy começou a ficar desesperada Ela foi lá falar com o motorista O motorista não deu a menor ideia E teve que esperar uma hora assim Até chegar a próxima parada Não é moleza não Olha, agora eu vou dar uma dica Do nosso destino Vai facilitar bastante, hein? A gente está indo no sentido sul aqui na Sérvia E depois a gente vai pegar uma cadeia de montanhas Vai passar um bom tempo viajando aí Por essa cadeia de montanhas Agora ficou fácil, hein? O país é vizinho Olha, aqui na Sérvia tem uma autoestrada Que liga o norte ao sul do país E ela é muito boa A gente está nela no momento E ela é perfeita, ela é duplicada Se você passar por aqui de carro é tranquilo Olha, essa é a autoestrada, tá vendo? Ela é muito boa Dá pra viajar tranquilo aqui Daqui a pouco a coisa vai complicar Porque a gente vai subir a montanha E eu imagino que não vai ser mais uma estrada duplicada, né? Mas essa daqui é muito boa Eu falei o lance do banheiro E esqueci de dizer por que eu lembrei disso É porque o cara parou aqui num posto de gasolina Pra pegar passageiro E aí veio o passageiro aqui desesperado Pediu pro motorista Pra ele deixar ele no banheiro rapidinho Porque ele estava em pânico E aí... É essa conta Aí vocês viram que eu estou de óculos hoje? Vocês já repararam outras vezes que A gente está viajando Pode ver que eu estou sempre de óculos Por quê, né? Porque eu normalmente uso lente Só que eu tento dormir na viagem, né? E aí fica meio ruim pro banheiro de lente Olha a quantidade de neve Que tem nessa parte da estrada É muita neve Olha isso A gente saiu da estrada principal Agora a gente está passando uma área Muito bonita Aqui no oeste da Sérvia É super bonito Nevado, montanhoso Cheio de neve Aliás, e você? Você já viu neve alguma vez na vida? Olha que beleza Gente, olha pra lá como é que está bonito O meu diretor aqui de fotografia Falou pra fazer uma panorâmica Pra mostrar pra vocês Acabou de falar aqui Que parece que está num filme de conto de fadas Assim, esse lugar todo nevado Lindo A gente deu muita sorte hoje, viu? Porque nevou muito essa noite E agora está tudo lindo, assim Lembra a vez que a gente estava na Capadócia Nevou pra caramba Antes do nosso passeio de balão Então, parada De 10 minutos Pra gente fazer o xixizinho básico Que a gente já estava ansioso Por esse momento Então a gente saiu correndo do ônibus Porque a gente, às vezes, não fica em dúvida Do que o cara está falando Porque está falando do Sérvio, né? Então a gente corre Pega as coisas Bota a mochila pesada Vai correndo Porque a gente leva a mochila A gente não deixa a mochila no ônibus, né? Aí vai, corre, corre, corre Achou o toalete Entra, paga O R$1 que eles estão cobrando E aí Ah, bota no banheiro Aquela decepção Não é porque o banheiro estava sujo, não Até que estava limpinho Bem molhado, mas limpinho É porque em vez da privada Tem um buraco É aqui, gente No interior da Sérvia O banheiro tradicional é buraco As veinhas Se abaixam tudo numa boa E a gente Que não se considera veinha Tem aquela dificuldade, né? Pra ficar de cócoras E fazer abaixadinha Um xixizinho Tão esperado, né? Mas vamos que vamos A gente conseguiu Deu umas espirradas na calça Nos sapatos Mas está tudo certo Dicas, né? Pro viagem de ônibus Na hora que for descer Numa parada dessas Como a gente teve aqui Cara, tem que carregar Suas coisas de valor, né? Tem que carregar mochila Tem que carregar bolsa E tal Porque, infelizmente Não dá pra confiar A gente já teve um amigo Que foi roubado E levaram Dica 2 Isso aqui é uma viagem De 11 horas Tem paradas no caminho Mas não dá pra confiar Que, por exemplo Você vai achar comida E coisa e tal Nessas paradas direito Porque às vezes A parada é muito ruim Como foi essa agora É uma rodoviária Muito excelente, sabe? Então, nessas viagens longas Era bem importante A gente sempre trazer água E alguma coisa de comer E tal Porque se você não tiver Nada no meio do caminho, né? Você não fica aqui Com muita fome Nem morrendo de sede, né? Pena que não dá Pra vocês terem ideia Tendo quão bonito Esse cenário daqui É muito Muito legal Muita neve Muita montanha Paradinha estratégica Para comer Do lado do motorista Que aí a gente garante Que o ônibus Não vai sair Cara, a gente É desesperado, né? Porque a gente não sabe Quanto tempo Que o ônibus Vai ficar parado Porque a gente Entendeu 15 minutos, né? E aí a gente Pediu tudo Take away E aí quando a gente Sentou na mesa A gente viu Que o motorista Estava do nosso lado E aí E aí a gente Agora tá tranquilo, né? A gente vai até Pedir uma sopa mais Pra poder Comer com calma E aí a Piesca Vizza Que é um tipo De um hambúrguer daqui A gente come no ônibus Pedimos aqui Uma sopinha Né? Aqui o moço Já tá feliz Porque ele adora Uma sopinha No almoço E dá-lhe pão Acho que eu vou botar No saco esse pão E levar todinho Gostou da ideia Né, safado? Gente, isso aqui Tá muito bonito Muito bonito A gente já tá fazendo Planos aqui De quando ficar rico Pegar um carro Um 4x4 E poder fazer Muito registro Fotográfico E videográfico Pra vocês Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Tem um rio E toda vez Que tem um rio Fica Incrivelmente Mais bonito Né, não? Os riozinhos Fazem a alegria Das pessoas E dos fotógrafos Também Das fotógrafas Cara Comprei o Milka Óleo Olha que bonitinho Gente É um óleozinho Miniatura Enfiado no chocolate Numa barra de chocolate Cara Que fofo Coisas que só vê aqui Deu a primeira vez Que eu vejo Então Coloquei uma foto Lá no feed Do Instagram Sobre Sei lá Já me esqueci Essa foto O que era mesmo Que essa foto? Ah sim Agora eu lembrei Só que no próximo stories Então coloquei uma foto Lá no feed E mencionei Sobre essa coisa De toda vez Que a gente vai Para um lugar novo A gente tem que se desfazer De algumas coisas Que a gente não precisa mais Até para tornar a viagem Mais fácil Mais leve Porque é muito Então eu tinha comprado Algumas blusas Em Praga Para aguentar o frio Que já começou Bem frio Lá em Praga Aí eu fui numa segunda mão Comprei duas blusas Muito bonitas Por R$7,50 Então não foi assim Tão ruim Me desapegar delas Porque elas foram baratas Mas a parte legal É que quando a gente Faz esse exercício De limpar as coisas Colocar Deixar para trás O que a gente Não vai mais precisar E tal A nossa mente Fica muito melhor Fica muito mais produtiva Fica mais leve É bom E tem um ditado Que a gente segue Muita risca Inclusive foi um ditado Que inspirou a gente A virar nômade Que o Vivi sempre fala Que é um ditado Atribuído a Santo Agostinho Que não é isso Não é nada disso Errei Errei Feio O ditado É um ditado chinês Que a gente segue a risca E que diz o seguinte Para experimentar novos chás É preciso estivazear a xícara Dá para ficar bem reflexivo Com um ditado desse Não? É galera A gente já está chegando aqui Bem perto agora Da fronteira Com o próximo país Então daqui a pouco A gente vai ficar Sem conexão A gente vai ter que se despedir De vocês E a gente só deve chegar De noite lá Agora já está fácil Já dá para deduzir Para onde a gente está indo É muito moleza Conta moleza Pensa bem Vai Sudoeste da Sérvia Lugar com praia Céu azul Céu azul A gente espera Onde deve ser? Agora eu vou dar mais uma última dica Esse outro país Ele é muito pequenininho E ele também era parte Antigamente da Iugoslávia Assim como É o caso da Sérvia E de vários outros países Que hoje em dia Estão em volta da Sérvia Então agora Eu acho que esse país Para ele ser tão pequeno E próximo de um outro Que é tão incrivelmente Badalado Ninguém lembra dele Tadinho Mas ele é todo lindo Ele é muito bonito lá também Mas é Em poucas cidades Porque é muito pequeno Vivi é um sacana De marca maior, né? Eu estou aqui comendo Meu chocolatinho E aí a gente está Fazendo umas brincadeiras Aqui eu perguntei Qual é a moeda De Monte... Já falei pra gente vai? Não Ah, não falei pra gente vai E ele me perguntou Na verdade eu perguntei pra ele Qual é a moeda De Monte Negro Que é o país Que a gente está indo agora, né? E aí eu falei Ele falou assim Tenta adivinhar Eu falei Dinah? Ele não É coroa? Não Aí ele Se você errar mais uma vez Você vai me dar Esse pedaço Desse chocolate Aí eu falei Euro Não deve ser euro, né? Porque o Monte Negro Não está na União Europeia Então como é que pode ser euro? Aí ele ficou quieto Aí eu dei o chocolate pra ele Não é euro mesmo? Era euro É euro Quando você ia adivinhar Que euro e a moeda de lá? Então é isso A Paty já entregou o jogo A gente está indo Da Sérvia pra Monte Negro Agora gente Vocês não fazem ideia Do quão lindo é esse caminho aqui Se algum dia vocês puderem fazer Esse caminho de Belgrado Lá pra capital de Monte Negro Meu Deus É muito lindo E ele comeu meu chocolate O trato era Se eu errasse Ele iria comer o chocolate Ele comeu Safado Ficou quietinho Esse Gordinho Tem coisa que não dá, né gente?